E agora, meus amores, a nossa última aula de hoje, terça-feira, nós vamos dar início à unidade 8 de língua portuguesa, não, de ciências, percebendo o ambiente 2. Então, coloquem a data de hoje, dia 24 de novembro. Abram a apostila para vocês visualizarem a unidade 8 ao mesmo tempo das páginas 28 e 29. Olha só quantos sons a gente está ouvindo, né? Então, o Zeca está indo encontrar seus colegas para fazer um trabalho na escola. Como o local do encontro era perto da casa dele, ele resolveu ir a pé. Para que serve esse objeto que Zeca está levando consigo? Olha o que o Zeca tem na mão. Para que serve? O que você acha? Na sua opinião, a audição ajuda a Zeca a se guiar pela rua? Auxilia o Zeca? Por que será? Vocês notaram como essa rua está movimentada? Barulhenta? E aí, na rua onde você mora, também é assim? Quais são os barulhos que você costuma ouvir na sua rua? Nesta cena, quais objetos, ações e veículos estão fazendo barulho? Quem está fazendo barulho aí? E você acha que esse excesso de ruído pode prejudicar Zeca? Por quê? Então, nós vamos ver neste capítulo número 1, o som e a audição humana. O som e sua percepção no ambiente. Então, Zeca estava muito animado para fazer o trabalho escolar. Ele ia trabalhar com o Massaro e com o Elias. O tema do trabalho deles é o som que ouvimos nos ambientes. Ao caminhar pela rua, Zeca ouviu muitos sons diferentes. O som está presente em nossa vida, em diversas situações. Quando estamos na aula, o amigo começa a fazer um barulhinho, não é? Assistindo televisão, ouvindo áudios de conversas no celular. Então, o som está sempre presente na nossa vida. Então, agora, eu proponho para vocês ficarem em silêncio um pouquinho. Fechem os olhos para se concentrar e escutem todos os sons que estão cercando vocês. Não é na sala de aula, né? Por que nós não estamos na sala de aula? Mas você vai registrar aí todos os sons que você escutou. Sabe o que eu estou ouvindo? Está chovendo. Barulho de chuva. Só barulho de chuva eu escuto. Então, você vai anotar o que você está ouvindo. De acordo com os seus conhecimentos, qual é o sentido que permite a gente escutar os sons emitidos? E em qual órgão, qual é o órgão que nos permite escutar os sons do ambiente? Aí, o Zeca fala que ele leu na internet que o som se espalha por meios de ondas. Como será que isso é capaz? Zeca tem razão. O som é uma forma de energia que sensibiliza todo o nosso organismo pela audição humana. Isso acontece porque o som se espalha no ar por meio de ondas sonoras que a gente não consegue ter. Provavelmente, você já deve ter jogado uma pedra ou um outro objeto na água. Também já deve ter percebido a formação de círculos que gradualmente se expandem e desaparecem. Então, imagine a situação representada na página seguinte. Olha só, você vê um barquinho de papel flutuando na superfície lisa da água. Em seguida, você joga uma pedrinha e percebe que a partir daquele instante são formadas círculos na água que expandem até atingir o barquinho. Vocês perceberam? Olha então a ilustração. Observe na ilustração acima que esses círculos formados na água têm seus centros no local onde a pedrinha caiu. Olha só, a pedrinha caiu e os círculos foram aumentando, foram expandindo até chegar perto do barquinho. O que acontecerá com ele? Por que será que isso aconteceu? Por que será que isso ocorreu? Anote aí a sua conclusão. Então, os círculos se formaram e atingiram o barquinho. Círculos que se formaram e atingiram o barquinho são exemplos de ondas. O barquinho sobe e desce porque recebe energia dessas ondas que se propagam, que vão até chegar a ele. Essas ondas se espalham na água em todas as direções. Depois que essas ondas passam, tudo volta ao normal, como era antigamente, antes de jogarem a pedra. Então, você vai pensar em quais situações que você já observou esse fenômeno aí no seu cotidiano. Quando será que isso pode ter acontecido? Então, enquanto caminhava em direção ao local onde faria o trabalho com os colegas, Zeca se lembrou de um experimento muito legal que já realizou com eles, relacionado à compreensão de como as ondas são produzidas e como elas se espalham. Vamos, então, fazer esse experimento? O que você vai precisar para produzir ondas sonoras? De três metros de elástico, palitos de sorvete, cola e tesoura. Então, vocês vão realizar este procedimento e depois responder as questões na página seguinte. Então, Zeca achou esse experimento muito legal, pois quando o realizou, pôde sentir a vibração do elástico e a movimentação contínua dos palitos de sorvete. Ao se lembrar desse experimento, Zeca também se lembrou de uma reportagem muito legal sobre o uso de ondas sonoras para diversas finalidades. Você já pensou como um barco de pesca encontra os cardumes no fundo do mar? E como são encontrados navios que afundaram? Já pensou? Então, hoje, terça-feira, nós terminamos a nossa aula de ciências por aí. Mas fica a dica, se você falar assim, Prô, mas eu não posso fazer essa experiência porque eu não tenho essas coisas em casa. Não tem problema, você pode fazer no final de semana. Combinado? Beijo, meus amores. Bom descanso e até amanhã.